Olá, boa noite. Os pais se preocupam muito em ter um bom lugar para deixar seus filhos ao sair para trabalhar. O inverso disso também acontece. Os filhos se esforçam bastante para oferecer qualidade de vida para os seus pais. E olha só, na velhice, esse esforço ainda tem que ser redobrado. Pensando nisso, foi criado a Associação Residencial Geriátrico de Erechim. E eu recebo aqui no estúdio da TV Câmara, para o programa Câmara Entrevista, a Celita Casagrante, que foi a autora dessa iniciativa, e também a Clarice Ferraço, que faz parte da diretoria também. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite a vocês que estão neste momento nos assistindo. Bom, como é que surgiu essa iniciativa? Essa iniciativa, ela surgiu porque a gente acompanha muito de perto o problema das famílias com os seus idosos. Por quê? Porque as famílias, hoje em dia, não é que os filhos abandonam os pais, não. Acontece o seguinte, que as famílias têm que, hoje em dia, ir para a fonte de trabalho. Eles saem de manhã, eles voltam no final da tarde, ou voltam ao meio-dia na corrida e depois retornam. E os idosos, os seus pais, ficam em casa, sozinhos. Eles, muitas vezes, eles caem, eles se machucam, eles... é muito difícil, eles precisam tomar medicamento nos horários corretos, né? E não tem ninguém para dar, eles esquecem de tomar o medicamento. E aí, o que as famílias fazem? Eu falo da classe média, porque os da vulnerabilidade, é muito pior ainda a situação. A classe média, o que que ocorre? Os filhos têm que reunir toda a família para poder pagar um cuidador ou uma cuidadora. Esse cuidador ou essa cuidadora custa muito caro, hoje em dia, né? Um cuidador. Então, e é bem complicado. E, muitas vezes, não está de acordo com aquela, com a situação daquele idoso. Porque os idosos, eles são mais exigentes. Os idosos, eles necessitam de carinho, eles necessitam de convívio com pessoas da idade deles. Então, um dos motivos foi esse. E o outro foi que nós tivemos uma reflexão dos valores que estão dentro das nossas consciências, né? Da importância de acolher os idosos, de dar carinho para os idosos, de dar amor para os idosos e de fazer com que eles possam conviver com pessoas na mesma época da sua conjuntura. E também, o que nos chamou a atenção é o número excessivo de idosos que tem no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Erechim. 8.759 idosos. Veja bem, no censo de 2010. De lá para cá, nós temos muito mais idosos. Então, realmente, isso nos preocupou muito e a gente, então, criou esse projeto e convidou pessoas para agregar esse amor e esse carinho que os nossos idosos precisam. Bom, Selita, para a gente entender melhor, então, nós falamos da associação. Essa associação foi criada para a fundação de um residencial, é isso? Isso. É o seguinte, a própria Sociedade Brasileira de Geriatria e de Gerontologia, ela sinaliza a necessidade de se criar no Brasil residências geriátricas. Por que residência geriátrica? Porque os idosos, eles têm que sentir nessa residência um pouco do lar, um pouco da sua família. Então, nós fomos também ver a conjuntura e dada a conjuntura e mais os problemas que nós percebemos muito perto da gente, a gente teve essa ideia de criar o residencial geriátrico em Erechim. E para que isso acontecesse, nós fomos à procura de pessoas especiais. E essas pessoas especiais são as que compõem a nossa diretoria. Uma delas, que é a nossa âncora, é a Clarice Ferraz, que está aqui conosco hoje. E depois eu gostaria que a Clarice relatasse o nome de uma por uma dessas pessoas maravilhosas, voluntárias, porque veja bem, é uma associação beneficente, um grupo de voluntários que formam essa diretoria, né? E ela também, ela é assistencial e nós esperamos que muito em breve a gente consiga a filantropia. Quantos membros, então, nessa diretoria e voluntariado, enfim? Nós temos nove pessoas da diretoria, né? Então, a Celita é presidente, Maria José Miranda é vice-presidente, eu sou a tesoureira, a Ana Maria Mikuls, que é segunda tesoureira, Silene Larion, que seria da fiscal, que é... nós tivemos um óbito nesse... faz um mês e pouco, que é a irmã da Celita, inclusive. Temos a Íria Mazuti Terribili, a Edith Petri, que são secretárias, a Mari Sônia Jatzak, o Guilherme Barpe, então esses são os membros da diretoria. Isso todos voluntários? Todos voluntários. O Jaime Pereira de Lima também, que é parte da fiscalização. E temos também a assessoria jurídica da Ariane Miorando, temos a assistente social Sônia Garcia, que também faz parte do grupo. Temos também uma colaboradora que não faz parte da diretoria, por ela não querer, não ter muito tempo, que é a Maria José Schneider, mas que nos auxilia muito. E temos, então, assim, a contadora, é voluntário, que é a Fioravante, ele que faz a parte contábil para nós. A Belonice Sotoriva, que fez o plano de negócios. Então, todas as pessoas que vêm agregando e vêm auxiliando gratuitamente. Então, onde nós pedimos auxílio, as pessoas vêm. Como é que foi reunir todas essas pessoas para essa comissão, enfim? Poxa vida, uma boa pergunta. Quando eu falei em pessoas especiais, porque são pessoas as quais eu trabalhei por muitos anos com elas e eu as conheci a alma, o coração, a bondade, tudo. Inclusive, tem a Ana Maria Mikulski e a doutora Ariane Miorando, que também, a doutora Ariane trabalha no Departamento Jurídico junto com o doutor Guilherme Parpe e a Ana Maria Mikulski, que também é uma pessoa maravilhosa. Então, a gente procurou, assim, pessoas que a gente conhecia e que a gente tinha certeza que ia abraçar essa causa. Porque é uma causa muito nobre. E são pessoas, assim, de uma grandeza, de um amor profundo no acolhimento dos idosos. E o que mais me impressionou é que uma a uma, quando a gente foi convidar, elas disseram sim, em primeiro momento. E são dois anos que nós estamos batalhando. Graças a Deus, agora, o residencial geriático e dirigente é, sim, uma realidade. Como é que estão sendo as primeiras atividades? Então, com o que vocês estão trabalhando no momento? Atualmente, então, nós temos toda, até eu trouxe toda a documentação do residencial nesses dois anos. Então, nós, desde a ata de fundação, o estatuto social da associação, o CNPJ, então, fizemos toda essa regularização do residencial. Colocamos, como se diz vulgarmente, no papel aquilo que nós queremos fazer. E, atualmente, então, nós estamos buscando recursos. Nós passamos uma parte das empresas de Erechim, não passamos em todas ainda. Então, nós temos duas empresas que estão contribuindo mensalmente com o valor, que, com esse valor, a gente conseguimos subsidiar o aluguel. Então, fizemos uma promoção na quarta-feira passada, que é um jantar-baile com os monarcas. O Gildinho é vizinho da Celita, então, nós fomos conversar com ele. E ele, gentilmente, se dispôs a tocar um baile para arrecadar fundos para o residencial. Ele sugeriu que nós fizéssemos na cantina Andreola Farina. O evento foi quarta-feira passada, casa cheia, muito agradável, muito emocionante. Então, são os recursos que nós estamos buscando para fazer as adequações necessárias na casa. Nós temos que ter acessibilidade, tudo que a legislação do Estatuto do Idoso exige, que um residencial geriátrico tenha para a comodidade e acessibilidade das pessoas idosas. Então, nós estamos fazendo isso. Inclusive, nesse momento, o engenheiro, que também está fazendo um trabalho gratuito, está analisando as plantas e sugerindo as adequações a serem feitas. Então, isso tudo que está em andamento. Então, antes de nós abrirmos as portas, como se diz, nós queremos estar com a casa toda adequada, como tem que ser, a mobília também adequada. Nós temos, o Hospital de Caridade nos doou dez camas com colchões. Então, as camas estão sendo reformadas para serem colocadas. Claro que os idosos não vão pernoitar, mas sempre tem o descanso após o meio-dia, se alguém quiser tirar uma soneca, fazer uma cesta. Então, vai ter a cama disponível para isso. No momento, vocês contam apenas com o recurso de doações? Sim. É isso. Recursos de doações, nós, nós da diretoria, contribuímos mensalmente. E também nós temos em andamento, então fizemos essa promoção do baile. Temos uma rifa, que estamos vendendo os números, que corre agora dia dois. Então, temos na rifa a doação de um conjunto de colar, brinco e anel de pérolas, que é o primeiro prêmio, segundo prêmio é um quadro pintado à mão pela Maria José Miranda, que é do nosso grupo, e temos um cobertor Etrúria doado pela Destaque Enxovais. Então, são os três prêmios da rifa que está em andamento. Como é que o pessoal pode adquirir? Olha, só entrando em contato conosco. Nós deixamos o telefone, 99166 1204, e nós temos ainda alguns talões, sim, disponíveis. Porque nós ficamos com dois eventos paralelos, né, coincidiu. Então, essa semana nós vamos nos dedicar um pouquinho mais à venda da rifa. Se alguém quiser fazer alguma doação em valores, vocês recebem também? Sim, nós temos uma conta já, né, não tenho o número dela aqui, mas posso passar depois. Nós temos uma conta no Banrisul, então, quem quiser fazer doações, já pode fazer a doação direto, depositando diretamente na conta do residencial. Eu queria só acrescentar, que nos chamou a atenção, que alguém anônimo colocou 500 reais na conta do REGE. E isso pra nós, né, nós vamos saber quem foi a pessoa, porque a gente quer, sim, divulgar. Porque, poxa vida, isso aí faz a gente sentir, assim, com a alma elevada, né? Faz a diferença. Meu Deus do céu, porque a gente depende de doações, né? Então, olha, essa pessoa, obrigada mesmo, mas nós vamos te descobrir, vamos agradecer mesmo. Doações apenas em dinheiro? Vocês recebem? Nós, assim, precisamos de alguns móveis, só que, como é um residencial pra idosos, nós não são, não é qualquer mesa que nós podemos colocar, mesa de centro nós já não vamos colocar, então, assim, o que nos falta é a geladeira, o fogão, que tem que ser um fogão industrial, um freezer, um armário para guardar os alimentos, essas coisas. Nós temos a doação da cavalete, ela nos doou todas as cadeiras para o refeitório e as mesas para o refeitório. Então, as mesas, eles estão aguardando, nós fazemos as adequações e daí a pessoa responsável vai lá, vai verificar o ambiente para ver até a metragem das mesas, enfim, fazer adequadamente como tem que ser. Roupas, cobertores, essas coisas, não há necessidade? É, roupas de cama, cobertores, sim, vamos precisar, né? Então, mas que sejam coisas bem conservadas, porque também nós queremos... É, o enxoval, né? É, tem que ser bem... não pode ser coisa muito velha, muito... que não vai ser adequado ao ambiente, né? Bom, então depois do intervalo a gente retorna e volta a falar, então, sobre o funcionamento da casa. Te convido para que você continue acompanhando o Câmara Entrevista. Até já! Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista. Hoje, eu recebo aqui no estúdio da TV Câmara, Celita Casagrande, que é a presidente, né? Da Associação Residencial Geriátrico de Erechim e também a Clarice Ferraço, que é a tesoureira, né? Bom, nós estamos falando, então, do residencial geriátrico que está sendo construído, né? Agora já tem um local definido? Sim, nós temos o local, já alocamos, o local é na rua Antônio Burim, número 23, no bairro Santa Catarina. Fica ao lado do Aquarela para o Autista. Então, esse vai ser o local, nós vamos ter capacidade de atender 20 pessoas no início. Como a Celita já falou, vai funcionar, é o lar dia que se chama, mas funciona como se fosse uma creche para crianças. Então, digamos, uma creche para idosos, vai funcionar das 7 horas da manhã às 19 horas. Então, digamos, quem tem o familiar que quer deixar no residencial, a partir das 7 da manhã, leva ele até o residencial. Lá tem uma recepção, vai ter enfermeiro, técnico em enfermagem, cozinheira, auxiliar de limpeza, enfim, uma estrutura de pessoas também para recebê-los. Nós ofereceremos o lanche da manhã, almoço e lanche da tarde. As pessoas que têm condições de pagar, vão pagar. E nós poderemos atender um percentual de 30% do número de pessoas filantropicamente. Então, por isso, nós temos a assistente social no nosso grupo, que é ela que vai fazer essa triagem, essa análise econômica, financeira e de recursos, para ver quem que é que tem direito à gratuidade. Então, não é a Celita, não é a Clarice, não é a diretoria que vai decidir isso. E sim, através de um questionário e comprovantes de renda da família, inclusive, dos responsáveis pelo idoso. Então, nós vamos atender idosos com dependência 1 e dependência 2. Dependência 1 são idosos independentes. Mesmo que eles precisem utilizar um andador, uma bengala, alguma ajuda, mas é independente, consegue ir no banheiro, consegue se locomover, consegue conversar, enfim. A dependência 2, então, é que tenha até 3 atividades de autocuidado. Então, se precisa de ajuda para se alimentar, ou mobilidade, ou higiene, mas que não tenha comprometimento cognitivo sério. Pode ter o início de Alzheimer, que é uma alteração cognitiva controlada. Então, são 1 e 2 que nós vamos atender, o 3, então, é aquele idoso que é completamente dependente. Então, no momento, nós não vamos atender quem é completamente dependente, até porque nós estamos começando e nós queremos fazer um bom trabalho. Queremos fazer com que eles se sintam em casa e bem atendidos. Então, por isso que nós não vamos, no momento, atender. E também muitos têm nos questionado em relação ao residencial funcionar como um hotel. Por exemplo, os familiares têm que viajar, não têm onde deixar o idoso, então, deixariam no residencial. No primeiro momento, agora, nós não vamos atender nesta mobilidade. Também, porque nós temos que nos organizar para tudo isso, né? Então, ah, mas eu vou viajar no fim de semana, gostaria de deixar no sábado e domingo. Nós teremos que ter pessoas para cuidar e pessoas cuidando são despesas para nós, né? Claro que é investimento também, mas como nós, atualmente, estamos só com recursos próprios, ou melhor, de doações e promoções que nós estamos fazendo para arrecadar fundos, então, nós temos que ter esse cuidado para não exceder nas despesas também, né? O idoso fica, então, por tempo indeterminado lá? Durante o dia. Sim, durante o dia, mas ele fica o tempo necessário? Sim, até as 19 horas, então, das 7 da manhã às 19. Então, por que nós estipulamos esses horários? Porque, geralmente, as pessoas iniciam o seu trabalho às 7 e meia, 8 horas, 8 e meia, então, dá tempo de levar o idoso até lá. E, geralmente, as pessoas, quem trabalha no comércio, trabalha até as 18 e 30, então, ficando até as 19, Erichim não é uma cidade tão grande, então, tem como ir até o residencial, apanhar seu idoso e levar. Eu vou reformular a pergunta, Clarice. Por exemplo, o idoso não vai ficar um, no limite de dois anos, ele vai ficar o tempo que ele precisar lá? O tempo que tiver necessidade. E, como nós falamos, o importante no residencial é que, mesmo as famílias que têm condições de pagar 3, 4 cuidadores por dia, mas acaba ficando em casa o cuidador e o idoso e a televisão. Então, o idoso não tem a convivência com as pessoas da mesma idade. Ele não tem com quem conversar, porque chega duas pessoas dentro de uma casa e chega uma hora que não tem mais assunto, né? E, ali, então, eles poderão ter atividades físicas, terá a psicóloga que vai desenvolver atividades com eles, a fisioterapeuta que também vai desenvolver atividades. Se quiser jogar um baralho, vai ter as mesinhas para jogo de baralho, por exemplo. Então, eles vão poder interagir, conversar, conviver com pessoas da mesma idade do que eles. E, claro, sempre as atividades vão ser coordenadas e de acordo com a faixa etária, né? E não obrigatórias. Porque tem idosos que, por exemplo, se tiver uma atividade física, eles não gostam de fazer. Ah, eu não gosto de pular, eu não gosto de caminhar, então, não é obrigatório. Nós vamos estimular para que eles façam, para preservar a saúde deles, mas não obrigatoriamente, né? Eles terão profissionais que os acompanhem em tempo integral, lá no residencial. Sim, nós temos que ter uma enfermeira responsável. E para 20 idosos, são duas técnicas em enfermagem, então, que estarão acompanhando. Sempre terá uma de nós, da diretoria, um de nós, acompanhando. Nós teremos, faremos uma escala, né? Então, desde as sete da manhã, às 19 horas. Abrir e fechar é com a diretoria, né? Então, sempre estaremos, entre aspas, fiscalizando, mas atentas e tendo o olhar. Inclusive, quanto à higiene, quanto às refeições, esses cuidados que tem que ter, né? Nós estaremos sempre atentos a isso. Você fala, Clarice, em idosos, seria acima dos 60 anos? Acima dos 60 anos. Então, hoje, se nós observarmos, pessoas com 60 anos não são idosos. Antigamente, 60 anos, a pessoa era bem velha. A gente olhava assim, nossa, está bem velhinha. E hoje, 60 anos, a gente não é considerado idoso. Mas, digamos, tem uma pessoa com 55 anos, teve um problema de saúde e precisa de cuidados. Não vamos dizer que não vamos atender. Se estiver dentro do grau de dependência 1 e 2, pode ser atendido, sim. Tudo passa por uma avaliação? Sim. Passa por avaliação a médica, né? A clínica. E já vem também com a avaliação do seu médico, né? Porque é uma caminhada, né? Que o profissional da saúde que vai dizer que grau de dependência que é, ao menos vai diagnosticar, né? Qual o problema da pessoa. Não somos nós, né? Que vamos dizer isso. E também, assim, a nossa preocupação em abrir esse residencial é com o crescente crescimento da população idosa no Brasil, no nosso município e mundial, né? Se nós observarmos a Europa hoje, a Europa é idosa. Tanto é que tem países da Europa que estão incentivando para que pessoas jovens, jovens, vão até morar, residir lá para trabalhar. Então, até 2050, a previsão é que o Brasil tem uma população de 14% de idosos. 14%, 12% pela ONU já é considerado um país idoso. Então, o Brasil, 2050, será um país de idosos. Parece mentira, mas é verdade. E se nós observarmos, até no nosso município, tivermos um olhar que isso a gente foi desenvolvendo, depois que se inseriu no contexto aqui dos idosos, a quantidade de pessoas idosas que tem. Quando se vai a um banco, por exemplo, se a gente for ali no período que as pessoas recebem aposentadoria, na fila dos caixas de autoatendimento, o número crescente de pessoas de idade, né? Com mais idade. E, graças a Deus, a estimativa de vida está aumentando, as pessoas estão tendo mais qualidade de vida, né? E, com isso, claro, se precisamos desses residenciais, desses ambientes, tem cidades que já têm condomínios para pessoas de idade, né? Para conviverem adequadamente. Clarice, você mencionou 20 pessoas, né? No momento que irão atender. Vocês consideram o suficiente para o nosso município? Não, não é suficiente. Nós vamos começar com um número pequeno, também para, como eu coloquei, nós adquirirmos prática, trabalharmos adequadamente e, futuramente, pensamos em ampliar. Pretendem expandir. Sim, porque, no momento, nós colocamos uma casa, então, essa casa também não comporta mais do que 20 pessoas pela metragem. E, futuramente, se conseguirmos, pensamos em construir, então, adquirir um terreno, construir um ambiente adequado e melhor que atenda às necessidades, daí, de mais um número maior de pessoas, né? Como é que os interessados podem fazer para contatar ou fazer a solicitação, enfim, do serviço? Podem entrar em contato conosco através do telefone 9166 1204 e, daí, nós fazemos os encaminhamentos, né? Ainda, nós não estamos selecionando. Nós temos já uma fila de espera. Alguns que deixaram o nome, que entraram em contato para nós, quando nós começarmos a triagem, então, entrarmos em contato com eles e fazermos, então, selecionarmos as pessoas que irão participar. Quando eu falo em selecionar, nós selecionarmos as pessoas que ficarão no residencial gratuitamente. Então, as demais, claro que não tem seleção, a não ser que seja um grau de dependência 3, que daí nós não temos como atender. Bom, nosso tempo é curto, infelizmente, mas a conversa foi boa, eu acho que bem esclarecedora, né? Para os nossos telespectadores. Por isso, também eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no programa Câmara Entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, de nos ter chamado para nós divulgarmos esse trabalho, que, para nós, é uma emoção estar fazendo parte desse grupo. Muito obrigada. Realmente, Gisele, nesse agradecimento, eu quero direcionar, primeiro, gratidão a Deus, que nos motivou para que isso acontecesse. Enquanto perguntaste para a Clarice, 20 idosos não é pouco, eu gostaria de deixar um pensamento de Mao Tse Tung, que ele diz o seguinte, grandes realizações, elas só são possíveis quando você dá atenção aos pequenos começos. Então, nós, como todo o empresariado, começamos pequeno, mas vamos, sim, abraçar essa causa com a população. E eu acredito que o REG será grandioso. Agradecemos a todos os colaboradores, ao empresariado, à nossa amada diretoria, que colabora mensalmente com o REG. Obrigada mesmo, pessoal. Tá certo. Obrigada, parabéns pela iniciativa e uma boa noite. Boa noite. Obrigada pela tua companhia também, amigo telespectador. Continue sempre de olho em toda a nossa programação. A gente se vê.